Olá, vamos transvoar imagens aéreas aéreas do túnel de Itaguatinga e reforma da Praça do Relógio. Assista até o final para ver como anda essa obra. Já gostou? Inscreva-se. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Se você é novo no canal ou antigo no canal, confere se está inscrito, se não inscreva-se e dê aquele like. E também não deixe de compartilhar na sua rede social se esse vídeo lhe agregou algum valor. E não deixe também de fazer comentários o que você achou do vídeo e da obra e sugestões. Estamos aqui em frente ao Monumento Rei Pelé, em cima da ciclovia. São 3h40 da tarde. Olha Bradesco aí, Igreja Universal, parada de ônibus está cheia. Total N de posto de gasolina e posto de gasolina. Menens, onde tinha dança de salão que não voltará mais. E ali na frente tem um cursinho que viu a escola que é o único educacional. E o que nós temos aqui? À direita temos a Praça do Relógio. E vamos dar uma olhada aqui, ver o que já melhorou, mudou, restaurou. E outra novidade que a gente constatou do lado aqui da ciclovia são esses grades de proteção nos dois lados aqui. E olha aí, cheio de terra, cheio de alguns entulhos também, né? Ó, as manilhas redondas de drenagem, saída de metrô bloqueado. Olha o relógio aí. Então, agora temos esses grades de proteção todo, túnel repelé, para evitar que o passageiro atravesse no lugar errado. Olha o relógio aí. Já está com o concreto, já comente abaixo de inscrição se isso é pintado ou já, como se diz, renovado, né? E, ó, fecharam até com tapumes aí na saída, pois justamente achando empoeirar o acesso ao estação metrô Praça do Relógio. Aqui na Praça do Relógio temos os administração de Itaguatinga, escolas Taramares e santuário Nossa Senhora de Perpétuo Socorro. E esses dez palmeiras que sobreviveram só oito, né? Parece que dois morreram, três morreram por aí. Aqui embaixo tem essas ridículas, tem essa porta vermelha. E esse aqui é o Comercial Sul. Alameda Shopping, Banco Brasil, Poliely. Aqui está as palmeiras que morreram. Aqui embaixo tem sala de comando, onde controla o jato ventilador, o sistema de incêndio com duas caixas d'água. E voltando aqui no Praça do Relógio, ó, aí está a administração de Itaguatinga. E lá atrás, aí é a santuária Nossa Senhora de Perpétuo Socorro. Aqui está o Comercial Norte. Ah, lembrei, tem um shopping ali também, aonde é na hora que comente a base de inscrição, se você lembra o nome do prédio ali. Acho que é uma coisa mal, né? É, algo parecido com isso. E aqui a gente estava procurando umas árvores de raiz de baixa profundidade, a gente não achou não, né? Aqui ainda tem as árvores antigas e isso aqui não é uma palmeira, né? É um coqueiro de, sei lá, comente abaixo da inscrição que se soubeu o nome desse palmeira aí. Que está aí já há uns 10, 20 anos ou mais, né? Aqui temos a Avenida Sandu. À direita Sandu Norte, à esquerda Sandu Sul. Então, aqui é o Sandu Sul. À direita a Feira dos Importados. E lá ao fundo está a Sambaia. E esse prédio Galto aí é Tribunal Regional de Trabalho, né? E nessa esquina aí, virou policlínica. Antigamente era de medicamento de alto custo. Comente abaixo da inscrição, se você souber como era antigamente. E um bilhão que eu não pegava onde para pegar o remédio da minha mãe. Aqui está o Sandu. Ali, ó. Top Life. Onde tem a Parque Cortado. Onde tem duas lagoas de retenção. Olha só. Está quase se pondo. Ali está a Centro Administrativo, que não foi para frente. Ali está o Complexo Quirebara, não. Eita, deu um branco. Caramba, não lembro de tudo, não. Alguma coisa, Flora. E agora? Olha, deu duty aqui por aqui. É... Complexo Quirebara? E agora? Comente abaixo da inscrição. Agora não lembro mais, não. Deixa para lá. Daqui a pouco eu lembro. Olha, lagoa de retenção à esquerda. Olha, cresceu de tamanho. Ficou mais profundo também. A gente estava reclamando que o negócio não estava andando, né? Agora já tem umas britas aqui na saída. Ali, porque, cara, toda vez que chega, não importa o horário. Você não vê a escavadeira trabalhando. Eu acho que... Olha, o corre igual aí do Cortado. Aí, olha a 767, que era para ser um restaurante. Também não foi para frente. Ali tem restaurante de São Paulo. Tinha... A agência de automóvel fechou. A atleta de calçada está aí ainda. Não deixe de assistir outros vídeos nossos, como avenida, obra da avenida Hélio Prats. Essa semana está mais parado, porque a pele começou a fazer a pavimentação em frente ao comércio. Mas, fora isso, não teve grande novidade, mas a gente vai subir o vídeo que já filmamos. Via estrutural agora está na fase de abrir os meus fios laterais para a drenagem e também fazer a drenagem no centro entre duas vias. Viaduto Riacho Fundo 1 estão tentando resolver o problema do lençol de água que acharam no viaduto de baixo. Todo dia a bomba está ligando para puxar a água. Não sei qual será a solução que eles vão fazer para escavar mais profundo. Ou, talvez, eu tenho que concretar. Não sei. Comente a descrição se você souber. E... Terceiro acesso de águas claras foi inaugurado. Usina fotovoltaica pública. A gente tem que passar lá semana que vem para dar uma olhada. Pistão Sul tem uma obra próxima do lado que vai em direção à EPNB. Perto da... Um pouquinho antes, né? Não tem... A Maria vai com as outras. Antes do estacionamento da Católica. É... ESPM e Setor Policial estão concretando em frente ao Compreço Polícia Federal. A nova EPIG ESPM Octogonal mudou as vias lá. Está um caos lá o trânsito. Não sei se vão prosseguir a concretagem para o trecho mais para frente. Mas teve que fazer também a Viaduto 2, né? Concretar a Viaduto 2. O que a gente pode comentar é que eles... Eu vou subir o vídeo também. Eles já estão pavimentando essa via próxima ao Viaduto 2. Não sei se vai desviar trânsito. Não sei qual que é a ideia. Viaduto Noroge teve terraplanagem. Também concretaram os tubulões, né? Que vai servir de tarude do Viaduto. Também sustentação do Viaduto. Depois farão escavação invertida. É... Sobradinho... Não tem novidade de subir. O DF 440 também não. Então, Itapuã Parque foi entregue mais três conjuntos residenciais. Viaduto Itapuã Paranota, maravilhoso. Foi inaugurado no 20 de abril. E Viaduto Jardim Botânico. Fazendo escavações invertidas dos dois viadutos. Então... E também escavando, né? Ah, tá. Estão fazendo também concretagem dos tubulões laterais para servir de tarude. E essa aqui é a... Como que é? Olha aí, ó. Avenida das Palmeiras. Pistão Norte. Ali que passou Itapuã Parque. Subestação. Direita, túnel Norte. Esquerda, túnel Sul. Olha lá. Único internacional. Aqui está Condomínio Península à esquerda. Burger King aí no Posto Melhor. Pistão Sul. Daqui não dá pra ver Itapuã Tinha Shopping. E você vê que Rush começou, né? Depois das quatro e meia, cinco horas. Aqui, ó. As obras também de restauração. Aqui do Pistão Norte. Do Pistão Sul. Tá firme e forte. Olha aí, ó. Principalmente essa parte central. Deve passar pra fazer ciclovia barra calçadas. Tá firme e forte. Lá na frente ali, ó. Pé da entrada Condomínio Península. Também tá em obra de pavimentação. Essas são as obras que estamos acompanhando aqui no DF. Se você é novo no canal, ou antigo no canal, confere se está inscrito. Se não, inscreva-se e dê aquele like, pois tudo isso faz com que o YouTube indique nossos vídeos para mais espectadores. Mas não deixe de compartilhar também os nossos vídeos na sua rede social. E, claro, fazer aquele comentário. Se você gostou, se você não gostou do vídeo. Se isso lhe agregou algum valor. Se algumas sugestões, etc. Claro que nem tudo a gente consegue fazer. Obrigado por assistir nosso vídeo. Gratidão. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho